Como é que é meus amigos, aqui com vocês é Ruben Alves, o pai que sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de Spider-Man 2. Espero estar muito bem com vocês em casa, espero estar muito bem com a vossa família e com os vossos amigos. Já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então estar nisso aqui a um novo episódio de Spider-Man 2. Vem aqui meus amigos, let's go guys, bora lá, vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível, oh yes tal e qual, bora lá. No episódio passado tivemos nada mais nada menos do que com o Peter Parker, ao mais alto nível. Descobrimos onde é que era um dos esconderijos lá do Kraven e que o Kraven quer matar tudo e todos. Todos os que são assassinos, o Kraven quer matar. Mas porquê se o Kraven também é um assassino? Agora é assim, vai-se matar os assassinos todos para ver quem é o maior assassino da Terra, é isso? Pronto, ok, se é assim, peço imensa desculpa não está cá mais quem falou, vou seguir a minha vida e o Kraven segue a dele. Porque eu não sou assassino, logo eu estou safo, é isso? Bora lá. Então vamos ao início de isto, let's go guys, bora. O bike agora é sem óculos, põe-se as lentinhas porque vai haver uma série de gravações, bora. É que os óculos ficam aqui a cena da borracha aqui dos ajustes. Dos ajustes na... Olá Miles, tenho hoje moradas nos esconderijos da Black Cat que o Pete falou. Vou agora ao primeiro. Obrigada por te ofereceres para fazer isto. Pete deixa-se enganar pela Felicia. Sei que estás ocupado com a dissertação. Ah na boa, tenho sempre tempo para ser o Spider-Man. Pareces conciliar tão bem a vida pessoal e o trabalho como eu. Estou a tentar acabar a história sobre os caçadores. Talvez me salve o emprego. Mas vocês, com o que aconteceu ao Scorpion e com o Lee por aí? Não me concentro com ele à solta, MJ. Não, não deixe que isso te consuma. Talvez seja melhor focares-te na tarefa que tens em mãos. Não é só isso, quando lutei contra o Lee ganhei poderes novos. São azuis e estranhos. Ah... Não só o Pri tem poderes de aranha, mas... Será do stress? Tu estás a lidar com muita coisa. Mas não és o único. Até eu e o Pete. Estamos a tentar perceber tudo. Uma coisa de cada vez, certo? Vamos encontrá-lo. Eu sei. Obrigado, MJ. E Miles, cuidado com a Felicia. Não podes confiar nela. Diga a ela o que lhe disser. Avisa-a sobre os caçadores e faz com que saia da cidade. Entendido. Eu aviso quando lá chegar. Eles vão atrás dela. Como estava a dizer, os óculos, as hastes dos óculos ficam aqui a coisa. E fica-me aqui a pressionar e começa-me a doer. E chega a pontos que até começa-me a doer a cabeça mesmo literalmente. Tem que andar aí a tomar medicação que já acabou. Tem que comprar. Bora. Tem que comprar porque não sou o único a usar nem. Graças a Deus foi só eu a usar. Duas lamelas de Brofen. Por amor de Deus. Ou de... Como é que chama o outro? Beneron. Bora lá. Vamos então ver o que é que se irá passar. Me dá até que a... Que a maluca da mulher que quer dizer aquele canhão de mulher. Oh, maluco. Estava 3 trincas. Olha, fogo posto. Não é tudo. Para mim tudo o que é fogo é fogo posto. É só isso. Uhu maluca. Uhu maluca. Uhu maluca. Uhu maluca. Bora. Segue. Já ganhaste mais uma habilidade. Oh chaval. Não ganhaste. Vais ganhar. Mais tarde ou mais cedo. Agora voas. Uhu. Parece um morcego. És o homem morcego. Homem morcego. Esse morceguinho. Tu és é o Homem-Morcego Olha lá, tomem-vos e metem-se à frente Também é um prédio alto, um prédio pequeno Um prédio alto, um prédio pequeno Decidam-se Assim nem dá para uma pessoa estar aqui a desbravar terreno na cidade Olha, olha, olha Olha, olha, olha aqui, olha Olha aqui Olha que és muito bom Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui Mas falhaste Não sei se disseram ali, falhaste Foi que falhaste ali, pá Abra o olho Isso é assim? Parece que foi tudo revirado É a oportunidade perfeita para usar a RA que o Genki melhorou Já não tinha visto Há sinais dela? Encontrei uns arranhões com vestígios de metal Vou analisar para ver se são das garras dela Obrigado, não tinha reparado É só isolar os componentes moleculares das limalhas metálicas que encontrei Vamos lá ver Destrói os átomos corrompidos Evita destruir átomos essenciais Ah é assim Tenho certeza que queres reiniciar Claro Não, 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 não Quero destruir Estou aí agora Vai destruir Vou tentar outra vez Como é que tu vais fazer esta merda? Ok Ah, no meio, será? Fiche Ah, eliminar átomos neutros pode ser a forma mais segura de eliminar átomos corrompidos Consegui Cobalto Isto está a correr bem Ah, está Quem disse que a ciência não é divertida? Hum Ok E agora? Feito É, os neutros é na boa, não é? Um esténio Responde Consegui É ela Marcas dos sapatos dela Devia estar com pressa Ela estava a tirar qualquer coisa daquele cofre na parede Parece ser um cofre para emergências Mas está vazio Ah, ainda há mais para investigar? Caçadores Já, são eles Deve ser suficiente para reconstruir a cena Atacaram Mas ela conseguiu fugir Eles já a encontraram É por isso que a cidade tem de ser avisada sobre os caçadores Ela podia Mantém-me informada Ela já foi Uou Só pode ser ela Isto passou de um aviso amigável a uma missão de salvamento bem depressa Só espero não ter chegado tarde A Felicia é engenhosa Mas tudo o que vimos destes caçadores deixa-me um bocado preocupada Estás preocupada com a ex do teu namorado? Isto é que é compaixão É bem bem que é estranho, não é, ó Miles? Eu diria o mesmo Não faz grande sentido isso Mas pronto Eita, está um... É isso que os perdi por pouco Eles deixaram algum rastro? Deixa-me analisar a área para ver Um gerador? O que é que será que isto alimenta? A mim não alimenta, digo já O cabo foi danificado pela explosão O que será que ele emenda? Um relé elétrico Aposto que há mais Ah, é provável Ah, é provável Isto agora está tudo a arder, velho Ah, é ali É aqui, é aqui É isto aqui Mais um cofre para emergências Mas este está trancado Ela arriscou a vida para chegar cá Tenho de o abrir Mas não há eletricidade Ah, isso é o mínimo Não sei é maluco Não, mas como é que isto dá a eletricidade? Ah, primeiro é o gerador a trabalhar É isso? Está bem A Black Cat precisa de ajuda Só posso encontrar se ligar o gerador Se ligar a minha teia ao gerador Consigo abrir o cofre Isto parece-me bem Está bloqueado com o que, mano? Está quase Já está E agora? Funcionou Abriu Paris M.J., como é o teu francês? Inexistente Mas envia-me o que encontraste Ok Há um manual de instruções de um bastão de Watum Watum? Vou investigar Dá-me um segundo Caçadores Não sei para onde vão Mas devia ser eles Segundo uma tradução dos Arcanos Místicos Esse bastão é antigo Mesmo Antigo Da Era Iboriana Supostamente quem o tiver pode criar portais Para qualquer lugar que lhe venha à cabeça Com magia? Se ela puser as mãos numa coisa dessas Dá-me jeito para umas coisas Miles Vamos manter o nosso plano A mim também dá meu jeitinho Estamos a postos Ela é nossa Ela está mesmo lá dentro Venho de tratar destes caçadores O que anda é ela a tramar? Não gosto mais de isto Devíamos invadir o Sanktore E arrastá-la de lá Ela há de vir até nós Temos todas as saídas vigiadas O Kraven vai Fulal a Viva Não sei o que é que o bastão faz Mas tem muita luz O que vem é mesmo é Fulal a Viva Estão a dizer que vem? Pode estar aqui Fica mas é isso O secadinho e não pia Não pia Opa está de um Ah, não é isso É o Triângulo É um tabu Tem que é mesmo Bora Cuidado com o bicho papão Fazer companhia Até sócio Onde é que tu ias velho? Também só ias para baixo Eu não ia fazer o sacrifício De ir até ti Para te limpar o sebo Agora falta este Este é o mais difícil deles todos O gajo está só armado em parvo Pronto, ainda há mais Claro que há Mas não sabes Boica Que eles deixam sempre os piores para ti Perigo 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 como se o gajo está a olhar para as janelas Alguma coisa não está a ver Esta cansada toda Tem sido cheia de surpresas Concentra esta vez Achas que as muito esperto Ela não vai escapar outra vez Ou a Black Cat está a fazer magia lá dentro Gostou a perder uma rave do caraças Não é mais certo Aparece Spider-Man Olhe para cima Pode estar aqui alguém O que vale é que tu falhas mais do que aquilo que acerta O que vale é que tu falhas mais do que aquilo que acerta O que vale é que tu falhas mais do que aquilo que acerta O que raio é que se passa lá dentro Está a tentar distrair-nos Então o gajo está seguro Não o limpas Hora de ir dormir Hora de ir dormir um sono Não é? Ainda há mais Ouvi falar de coisas estranhas que acontecem dentro deste prédio Parece que era mesmo verdade Não queria a tua vida Não olhem para as luzes O que é que ela está a fazer? Acho que tem alguém O francês que está nesse postal diz A minha razão de viver O tempo urge Um companheiro novo? Com a Felicia? Nunca se sabe Ah já viram? Apanhei mesmo ali aquele cabrão A lixar-me a cabeça Vais arrepender destes jogos Ah mas ele está volta aos três O problema é esse Foram infiltrados por quem? Não é? Mais outra teia Apanhamos sempre o nosso alto Se é seguro já vais à vida E este é o último Este é o Alan Wake Só que em versão Spider-Man De cá Isto é novo? O Aranhice mais novo quer brincar? MJ Ela roubou o bastão E a magia é muito real O que é que aconteceu? Ei Cat Podemos falar? Podes abrandar? Afasta-te antes que te envio para o Oceano Pacífico Como se deste às comunicações? Estão a usar o canal antigo Não tens nada melhor para fazer, miúdo? Felicia, tens de parar Isto é irresponsável até para ti Quem fala? Ah, és tu, ruiva Como é que dão as coisas com o Aranhice? Ela lá Tão louco Não precisa de uma ajuda nem da do outro Aranhice Sabes o que é que podias fazer com esse bastão? Ela só vai usá-lo para roubar mais arte Que rude Eu ouço os palhaços Palhaços Falhaços 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 Polícia, podias ter magoado alguém Cuidado, os caçadores voltaram Ah, devem gostar mesmo de mim Isto pode acabar esta noite Podemos gravar quem está a tentar matar Rouba um arte-paste místico para ti Que é isto, mano? Nem trouxe o meu cachecol Esse bastão pode levar-nos ao Kraven Isto nunca foi sobre o Kraven Deve ver sobre quem? Porquê que não me ajudas a detê-lo? És o Spider-Man Já salvaste a cidade, vais salvá-la outra vez O Spider-Man tinha razão sobre ti Só pensas em ti mesma Ouve, miúdo Não é que seja da tua conta Não é A minha namorada está em Paris E eu arranjai-lhe problemas com pessoas más Já fizeste alguma coisa por amor? Ela precisa de mim, agora Se ao menos conseguisse andar mais de 3 metros de cada vez com isto MJ disse para não confiar em ti A ruiva é esperta Mas tens de fazer as tuas escolhas Sabe mais que... Apaguei-na viva Ela é minha Devias fugir Usa o portal O manual de instruções deste artefacto não era claro Parece-se estar a aprender a usá-lo Mas não o suficiente Nós vamos resolver isto Juntos Uau Que atitude de destemida, miúdo É Spider-Man e não miúdo Obrigado Ok, Spider-Man Vamos ver do que és capaz Olha Até agora Alguém está a dar uma torreia Alguém Ainda não te queria Ah Mais caçadores no telhado Ei Use este portal Tirem o bastão Dá-lhe Pimba Vai Deve ter doído Dá-lhe Ponto a pé A Oliver de Sobata Adeus Oh maluco Como é que é? Estás para cá? Não há tempo a perder Ah 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 Em cima Gun the double match team motherfuckers Gun the... Gun the... Gun the... Tech Team Agora a Arquilharia Mais um portal para ti Qualquer ajuda é muito bem-vinda Tens truques de magia para balas? Tu tens telhas Acerta na arquilharia e elimina Vai dar-lhe Ei Spider-Man Achas que é para ver os leões marinhos? Pó Para ver isso Sabias que os leões marinhos nadam a 40 km por hora? Concentra-te Caçadores E são muitos O Graven deve mesmo querer-te Não estou disponível Ah E uma peça que era a minha vez Eu não preciso que o Spider-Man ajude Eu não preciso que ela nos ajude Eles estão a tentar desgastar-nos Se eles me querem Vão ter de me matar Não vamos deixar que chegue a isso Ok? É um pesquisado Vou disparar Olá Como é que é gatinho? Já cá cantas? Foi brutal Desculpa lá Ah Como é que tu dás com cães? Eu cá prefiro gatos E isto não são cães Mas mordem com cães Pior Atenção aos cães Tenho algo aqui Preparar uma salva Vamos dar a proteção Algo cuidado É comigo Estão a atacar-nos com tudo o que têm Pode ser a minha última vida Não Tu vais para Paris A tua namorada precisa de ti És mesmo o Spider-Man Vai lançar aquilo Não me bates Não me bates OLEKAS 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 Tom Fica lá ai Não Mas vai para a chave Está bom velho! Tem tudo! Colecas! Tchau! Olé! O que está acontecendo? Também estás-me sempre a estragar a diversão! Volta-me! Já não estou mais! Que estes gajos não paravam de vir! Como é que é? Viginho! Au revoir, Felicia! Obrigada! Tão gata! Tão gata! Tão gata mesmo! Pá, literalmente! Mostra-me ali! Já ficaste! Olá! Como está a Felicia? Ela está bem! Por agora! Acabaste o teu artigo? Acabei de o enviar ao Jonas! Se deseja-me sorte! Vai correr bem! Nível 15! Meu! Vai para Coney Island! O que é que se passa? Sabes que o Mysterio acabou de sair da prisão? Bem, ele vai abrir uma nova atração lá! Pode ser o próximo alvo dos caçadores! Bem pensado! E adivinha quem mais vai estar em Coney esta noite? Vista? Gostaste dela mais de um ano! Então, meu... Qual? Meu qual quê? Tu e a Hayley foram feitos um para o outro! Se não a convidares para sair, estás a violar as leis da natureza! Logo se vê! Depois de vermos como está o Mysterio! Sim! Bem meus amigos! Vamos chegar por aqui neste episódio! Espero que tenham gostado! Já sabem! Reventar com o like! Subscrever o canal se não são subscritos! Partilhar o canal com a vossa família! Amigos! Vamos então ver! O que é que se irá a passar no próximo episódio de Spider-Man 2! Ok meus amigos! Amanhã! Às 12! À Alex Hunter! E depois! Nada mais nada menos do que Spider-Man 2! Estim aqui com vocês! Foi o Ruben Alves Beca! Muito obrigado a todos que estão aí diariamente! Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau!